Olá meninas e meninos, bem-vindo ao canal da Celeste Barbosa, nosso canal, meu, seu, nosso, tá? Vamos aprender este modelinho aqui hoje, olha que lindo, olha, apaixonada, olha, 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 vamos aprender ele hoje, meninas. Bom, meninas, vou deixar o meu contato, que eu vendo as mantas prontas, o meu contato aqui embaixo, tá? Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp, vou deixar o contato da Jo, que vende as pérolas, e da Ruth, que vende os chinelos, tá? Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, meu blog, Vigo Vídeo, que é um aplicativo agora que você faz vídeos de 14 segundinhos, rapidinho, e sempre tá rolando um dinheirinho, vai lá você também participar, vambora, vem junto, clica aí, me segue, vamos em frente. Bom, meninas, o sorteio tá próximo, você já tá inscrita no canal? Tem um sorteio agora dia 1º do 7, vai lá, tem um vídeo, sorteio dia 1 do 7, 2018. É domingo agora, vai lá participar, é uma maleta de pérolas, vambora. Meninas, o final do ano tá chegando, vamos fazer muitos modelinhos, muito, muito, muito. E, meninas, chegamos aos 38 mil, graças a Deus, muito obrigada pela confiança, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração, tá? Bom, meninas, como vocês sabem, eu não falo muito, sou mais de agir, então vamos trabalhar, vamos fazer esse modelinho, tá? Beijos, fiquem com Deus, amo vocês. Bom, meninas e meninos, vamos começar, vamos precisar de pérola 10, eu tô usando a preta, pérola 3, branca, dourada a 8 e a 6, tá? Então, eu tô fazendo uma série só de manta charmosa, tá? Que é um modelo que vai levando ao outro. Então, coloquei mais ou menos, ó, o nylon, é o 40, e pra costurar o 35, tá certo? Eu coloquei mais ou menos, uns 50 centímetros de nylon na agulha, tá? Minha agulha é número 8. Ó, você vai botar uma pérola, número 10, vai colocar uma número 3 de cada lado, uma número 10 de cada lado, ó, uma número 3 de cada lado, uma número 10, e transpassa. Puxa as duas agulhas juntas, vai ter isso aqui, tá certo? É o mesmo passo das outras charmosas. Aí, ó, uma número 3 de cada lado, uma número 10 de cada lado, de novo, uma número 10, ó, uma número 10, ó, uma número 10, e transpassa. Você vai fazer isso até dar o tamanho da sua tira do chinelo, né? Ó, você vai medindo aqui, até dar o tamanho da sua tira, tá certo? Eu já volto... Ó, meninas, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Falta só mais um, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é mesmo. Ó, alguém bota aqui, ó, tá vendo? Só falta mais um pontinho pra chegar até aqui em cima. Então, vamos lá. Esse aqui é da voltinha, tá? Vamos lá, prestem atenção. Você vai colocar uma número 3 de cada lado, uma número 10 de cada lado, uma número 3 do lado direito, uma número 10 do lado direito, uma número 3, ó. Tá? Aí aqui você vai puxar... Ui, peraí, caiu. E vai transpassar nessa daqui, tá? Aí, deixa eu mostrar pra onde a gente saiu, ó. Tá vendo? Aqui tá uma tira, e agora nós vamos fazer aqui. Lá nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, certo? Aqui a gente vai fazer nove também. Já temos um, então vamos repetir aquilo. Uma número 3 de cada lado, uma número 10 de cada lado, uma número 3 de cada lado, uma número 10 e transpassa. E você vai fazendo assim até dar, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo a curvinha? Aqui você faz até dar nove. Já temos um, dois. Eu vou fazer e já volto. Aqui, menina, já fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Agora eu vou fazer mais um, que é pra finalizar. Vou colocar duas número 3 em cada lado. Duas número 10 de cada lado. Um, um, ó. Aí você vai botar uma número 3, uma número 10 e uma número 3. Tá? Assim, ó. Tá vendo a sequência? Ui. Vai puxar. E desse lado a sequência assim. Aí você vai juntar. E vai dar, ó. Um nó. Depois vai dar duas voltinhas no nó. E puxou. Prontinho. Aqui você vai passar aqui por dentro. E esse aqui também. Agora vamos ao próximo passo. Certo? Cortamos esse patacinho, ó. Ficou assim. Agora vamos ao nosso tchan. Peraí que eu vou botar linha na ilha na agulha e já volto. Botei um metro mais ou menos de linha. Na ilha na agulha, ó. Vou botar só na número 10. Não passa pela 3, tá? Vai pegar as duas agulhas. Que as duas pontas ficar niveladinha. Vai botar 3, número 3. Aí vem com uma número 6. Transpassa na 6. A mesma coisa das outras. Só vai ter umas diferençazinhas aqui no contorno, ó. Uma, duas, três. Uma. Duas. Três. Então, são 3, número 3 de cada lado. Uma, 6, transpassa. E mais 3, número 3 de cada lado. Ó, 3, as 6 e as 3 de novo. Aí eu vou vir e vou passar aqui pela próxima número 10. Só por dentro da número 10. O outro vai vir de... Aquele vem de lá pra cá, que esse vai daqui pra lá, ó. Apertou. Eu vou fazendo assim até aqui em cima. Aqui, meninas. Fiz essa parte, cheguei aqui, tá? Agora, eu vou querer ir com os dois naios pra esta pérola aqui, ó. Esta. Então, eu vou passar pela 3, pela 10. Ó, e tô passando nela. Esse naios já vai ficar aqui, ó. O outro vai vir aqui, ó. Passar pela 3, pela 10. Vamos fazer esse contorno aqui até chegar na 10. Ó, 3, 10. Aí passa aqui pela 3 e entra na 10. Ó. Já estamos aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado, fazer aqui. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 pérolas, número 3 de cada lado. Uma, número 6, transpassa. 1, 2, 3. 1, 3, mais 3 pérolas, 3 de cada lado, ó. 1, 2, 3. Aí você puxa. Passa aqui pela próxima número 10. Esse naios pra cá e esse aqui pra lá. Ó, tá certo? E vamos fazer até aqui embaixo. Eu vou fazer e já volto. Aqui, menina, cheguei aqui no último, tá? No último pontinho. Vamos colocar a mesma coisa, ó. 3 de cada lado. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. A número 6, transpassa. Certo? Aqui vamos colocar 3 desse lado, mais 3 desse lado. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai passar com essa agulha pra cá, tá? Passamos, né? Aqui a gente já vai dar um nó. Você não precisa ir com o outro nó indo pra lá. Aqui você vem dar um nó, apertam, depois vem um, dois e apertou, tá certo? Passou aqui por dentro, da número 10. Passa a outra ponta também. Já estaria linda, né, meninas? Mas a gente não se conforma, né, de ficar só nisso. Então, eu vou pegar o nylon 35, porque como essa é uma pérola número 3, eu vou cortar aqui o nylon rapidinho e já volto. Ó, meninas, botei, tá? O nylon na agulha e vou passar aqui, ó, nessa aqui, tá vendo? Zona número 10. Vou deixar esse pedaço aqui, porque eu vou contorná-la toda, pra depois dar um nó aqui, pra não tá dando um nó e depois dar outro nó, tá certo? Ó, vou deixar esse pedaço aqui. Passo por dentro da número 3. Cuidado na hora de você puxar, você não puxar com muita força, e o nylon vim direto, porque ele tá solto. Ó, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, tá nessa aqui, eu vou passar por dentro dessas duas, número 3 aqui, ó. Ó, dessas duas, tá? Passou. Ela vai encaixar aqui, ó. Encaixou, tá? Continua segurando nessa pontinha aqui, pra ela não ir junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou aqui, vou passar só por dentro da número 3, ó, dessas duas. Eu vou fazer isso toda a volta, tá? Eu já volto. Ó, meninas, fiz, ó, vim contornando todas elas, tá? Ó, agora cheguei aqui em cima. Vou botar 7, 1, 2, 3. Botei as 7, aí, ó, vou passar só em uma aqui, ó, só tem uma aqui. Ó, vou botar mais 7. Aí, vou passar nessas duas aqui. Ó. Certo? E vou continuar até aqui embaixo, e já volto. Ó, fiz, cheguei aqui, ó, a última, vou botar 1. Estou aqui, vou passar por dentro dessa número 3, por dentro da 10, ó. Então, eu vou vir pra esse lado de cá. Passar aqui por dentro dessa 3. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, em toda essa volta. Ó. Vou passar por dentro, por cima da 10 e por dentro dessas duas número 3, ó. Tá? E vou fazer nessa volta todinha até chegar nesse nylon aqui, tá? E já volto. Ó. Vim aqui nessa curvinha aqui. Você vai pegar... Vai passar por dentro dessas 3, número 3 aqui, ó. Uma. Duas. 3. Tá? E vamos continuar até chegar lá, tá certo? Ó. Cheguei aqui no último. Vou colocar as 7. Vou passar por dentro, só da 3. Aí, esses dois nylon estão aqui. Aqui, eu dou... Um nó. E... Duas voltinhas. Aperto bem. Um nó. Esse nylon, eu vou sumir com ele aqui, por dentro da 10. Deixa eu botar a agulha que fica machado. Passei aqui por dentro. Esse pedacinho eu vou cortar. Tá? Agora eu vou vim... Com o outro... Com esse nylon aqui, por aqui. Ó. Vou pegar, vou passar por essa. E vou passar por mais 3 aqui. Uma, duas, três. Certo? Agora, essa aqui é do meio, que é a quarta, ó. Agora eu coloco uma número 3, uma número 8. E mais uma número 3. Estou aqui, vou contar, ó. Vou vir nessa do meio aqui, ó. Tá vendo? Aqui fica 3. 3 pro outro lado e essa do meiozinho. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu focar. Aí, vou puxar. Ela vai encaixar aqui. De novo. Uma. Uma número 8. E uma número 3. Vou vir nessa do meiozinho aqui. Passo só nessa do número 3 aqui do meio. E vou fazendo assim até chegar lá em cima, tá? Agora, meninas, aqui em cima. Vou passar nessa aqui, ó. E nessas aqui, ó. Vou vir nessas 3 aqui, tá vendo? Que essa aqui é a pontinha da manta. Aí, vou colocar. Uma número 3, uma número 8 e uma número 3. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Estou aqui. Vou vir aqui nessa pérolazinha do meio. E vou fazer até aqui embaixo, tá? Achei aqui na última, tá? Passei na do meio. Vou passar nessas 3 próximas aqui. Vou passar por dentro dessa 3, da 10. E aqui, eu vou estar finalizando. Dei um nó, depois dou uma, duas voltas. Apertei. E vou voltar com o nalho por dentro da 10. Prontinho, meninas. Nossa mantinha está pronta. Aí, vocês vão... Eu vou deixar o link aí do... Ó, como... Como costurar, que é a mesma coisa das outras montas charmosas, tá? Por vídeo não ficar muito extenso. Ó. Vocês vão costurar só nessas pérolazinhas aqui do meio, né? A pretinha no número 10, tá? E ela vai ficar assim. Tá certo? Bom, meninas. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar pra me ajudar aí no canal, tá certo? Amo vocês demais. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.